Olá, crianças! Agora é a hora do nosso Trabalhando com Jesus. E hoje nós vamos fazer o quê? Uma mãozinha. Você vai pegar, nós não aprendemos na nossa aula de hoje sobre o auxílio público, a importância de usar as nossas mãozinhas para fazer o bem, para ajudar? Então, pega a sua mãozinha, você vai fazer o carimbinho dela, vai contornar com a caneta. Olha aqui, como é que você vai fazer? Você vai contornar com a caneta ou com o lápis. E você tirou um monte, né? E a linha, você vai fazer a sua. Depois, você vai usar a fessoura, tá? A fessourinha sem conta, vai recortar. E aí, ó, conseguimos, né? Recortar. Depois, se você tiver recortado, você pode, se você não tiver usado um papel colorido, você pode pintar para fazer uma arte, né? Na sua mãozinha. Pode usar lápis de cor, giz de cera ou a tinta mesmo, a tinta guache. Vamos lá? E aí, ó. Agora que nós terminamos de pintar, você pode escolher outro palito de churrasco, que eu acho que é melhor. Se não tiver, pode ser um palito de picolé, você vai colar aqui atrás com a cola, ou então você pode usar a fita creme ou a fita durete para reforçar. Vamos lá? Vamos lá. E aqui está. Nós fizemos a mancinha do que você pode brincar, de fazer carinho, você pode brincar de dar um abraço, você pode brincar com os seus irmãozinhos, com a sua mãozinha. E aí, você pode brincar? E aí, você pode brincar?